Gente, vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia, olha só, apresentaço aqui da PhilClean para o Cris, criançada que participa ganha PhilClean, tá bom? Participe você também. Obrigada, tá, Cris? Beijo, gente, a gente se encontra amanhã. Tem festança junina, não esquece não, vem comigo. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri